Viva, sou a Sofia, bem-vinda ao Ideias de Trazer por Casa e é mais uma reflexão sobre a ótica do minimalismo e hoje sobre o trabalho árduo. É uma vez mais uma sugestão de uma artista, não? Vou deixar o link na descrição e o tópico, digamos, é algo como trabalho arduamente quando o trabalho árduo é necessário. E ele diz o seguinte, cuidado com as soluções rápidas que simplesmente pioram os problemas que prometem resolver ou que prometeram fazê-lo. Obviamente não há nada a ganhar de uma cura que seja pior do que a doença, não é? E certamente nada a ganhar de uma solução que simplesmente mascara ou que atrasa o problema sem se dirigir, sem trabalhar sobre a causa que está lá por debaixo, não é? E quando existe um problema real na sua vida, espere que seja necessário fazer algum trabalho real também. Fazer face ao desafio necessita de esforço e, no entanto, o esforço é necessário apenas por um breve período de tempo. Correr de um desafio, fugir de um desafio, requer um esforço maior e que vai aumentando. Requer um esforço maior e maior ao longo do tempo, que não tem fim enquanto não for resolvido o problema, não é? Mas eliminar verdadeiramente a causa do problema, isso dá de facto mais trabalho do que resolver os sintomas assim rapidamente, não é? Encontrar uma solução rápida para os sintomas. No entanto, uma vez que o trabalho difícil esteja feito para remover o problema, fazer com que ele deixe de lá estar, ele deixa de lá estar de uma vez por todas, desaparece para sempre. Então, faça o trabalho necessário para ir à raiz de cada problema, à sua essência e os seus esforços, trarão sempre resultados duradouros. É curioso que isto vem num sentido e também, pronto, também não é de admirar, porque estas regras que eu tenho estado aqui deste artigo, não é? São chamadas como tal, que tenho estado aqui a partilhar diariamente, elas fazem todas parte de um único artigo, não é? Então, é compreensível que sigam uma determinada linha, não é? E num crescendo. Quando nós, se imaginar, nós podemos andar a sofrer com uma dor de dentes durante imenso tempo. E porque não queremos ir ao dentista, porque temos medo da dor que podemos sentir lá no gabinete, na cadeira do dentista. Então, podemos andar a adiar, a adiar, a adiar e não vamos resolver. Procuramos curas rápidas, que serão o comprimento para aliviar a dor, que serão algumas mesinhas caseiras para aliviar a dor, mas que podem aliviar a dor temporariamente, mas apenas mascaram o problema e atrasam a resolução do problema. E muitas vezes podem até piorar e podem, o ganho que nós retiramos dali daquela solução rápida, daquela meiazinha ou do comprimento, insistentemente para aliviar a dor, pode ser pior do que a própria doença, do que o próprio problema, não é? Pode ir piorando ainda a situação. Melhor do que estar aqui a adiar, será, porque isto implica um esforço acrescido e que vai crescendo ao longo do tempo, porque o problema não se resolve, então nós só estamos a mascarar os sintomas, ele vai continuando lá e nós vamos precisando de mais e mais esforço para lidar com os sintomas, para lidar com aquilo que lá está por debaixo. Uma solução será, em vez de procurar estas curas rápidas, será irmos ao dentista e procuramos resolver a origem do problema, a causa daquela dor, não é? O que é que está lá por debaixo? Então vamos à raiz do problema, às vezes à raiz do dente, e resolvemos a situação. Pode precisar de um maior esforço naquele momento, porque nós sabemos que vai doer, provavelmente, ou se calhar não, porque podemos usar uma solução rápida lá no momento em que estamos a trabalhar sobre aquilo, não é? Mas precisa de um esforço nosso, o esforço, a força de vontade, o esforço para nós irmos, para enfrentarmos o problema que lá está e enfrentarmos a realidade que pode doer. Não sabemos se vai doer ou não na cadeira do dentista, mas pode doer, aceitarmos esta possibilidade. E depois sentimos a dor por um período de tempo, talvez de uma forma mais intensa, mas num período de tempo muito mais curto do que aquele todo que andamos a arrastar, ou podemos andar a arrastar, e resolvemos o problema. E pronto, em pouco tempo está resolvido o problema, e de uma vez por todas. Pode aparecer uma outra cária, pode aparecer um outro problema com outro dente, mas aquele problema fica resolvido. Então, isto é muito importante, nós, em vez de fugirmos da situação, a enfrentarmos da melhor forma para procurar resolver. Não é pôr paninhos quentes, não é usar apenas as soluções rápidas, mas é procurar resolvê-la da melhor forma, de uma vez por todas. Fica aqui esta proposta de sugestão, esta proposta de sugestão, calha bem, não é? Esta proposta de reflexão para hoje, o que pensa disto? É daquelas pessoas que mais facilmente fogem da cadeira do dentista, ou marca a sua sessão para resolver o problema de uma vez por todas. Deixe-me nos comentários, vamos continuar a conversar desta forma. Se gostou da reflexão, deixe um gosto no vídeo, para ajudar a divulgar e a chegar a mais pessoas estas reflexões. E para hoje é só de manhã, cá estamos outra vez para mais uma reflexão. Tenha um dia feliz!